Música Partido Conto, o senão no governo tem que apoio Juventura e Sira no serviço e a governo no Estado. Tuira, adjunto, secretário-geral, Partido Conto, Zetao Patricio, ATT, e a celebração 12 de novembro, Roderio Refleteva, político Nansira Catac, Roderio Refleteva, político Nansira, lidera governo, Label Rassai, Juventura e Sira no serviço e a Estado, Roderio Contribuiva, desenvolvimento nacional na Moçamete Unidade Nacional. Adjunto, secretário-geral, Partido Conto, Zetao Patricio, ATT, e a Reira Gne, Roderio Contribuiva, participa em celebração Massacre Santa Cruz, 12 de novembro, Roderio Refleteva, rica, esse acontecimento, Massacre Santa Cruz, na Juventura e Sira, a manifestação contra a ocupação indonês e a tira reunida do Sia, sendo recenida. A Nessã Partido Conto foi um exemplo e oitavo governo constitucional e o Ministério de Solidariedade Social nem troca um funcionário IDA. A membro do governo, não o governo do Tomac, desafio em mim aqui. O discurso do vice-primeiro-ministério aqui, os partidos políticos, instrumentos de Estado, eles estão fazendo isso. O Partido de Sia vai limpar os ministérios aqui. Se é de tecnicamente, se é turco aqui. Eles não estão fazendo um direito nacional, eles não estão fazendo um direito nacional, eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso. e eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso. O serviço é o interesse, mas eles estão fazendo partidos políticos, eles estão fazendo grupos, eles estão fazendo família, eles estão fazendo problemas de vida na nação. Então, o que tem o Conan, o que tem a celebração de seus votos, reflete-se a cada político todo, cada partido político todo. é pequeno, se o povo dizia, quanto aseason do povo dizia, não faz com medo de não. E tal política, nessa membro do parlamento nacional ser a pensão vitalícia, e o objetivo é que quando o membro do parlamento saiu-se, se não é fato, ainda não é, e tal coisa não vai sair em micro-relha. Então, ainda não é vida boa, ainda não é. Mas se partirem, trabalhar técnicos serão, preparar esse serviço de acordo com o Estado, o governo, e a partir de lá, trocaram os tiratos, trocaram os tiratos. Então, com o desenvolvimento nacional, batam-se bem. O Partido Conto foi um exemplo bom, e o oitavo governo, o presidente do Partido Conto, lidera o Ministério do Salário Social, nem trocaram-se, nem trocaram-se técnicos, nem trocaram-se, nem trocaram-se. É uma desigualdade com o Estado, o governo, e a seguridade. Nem o Senat, nem o Ferdinand, não é trocaram-se. O presidente do Partido, o exemplo, e a gente convida-se, o membro do governo, sei o que tu ir mais, e que tu ir menos em estado, o Estado, o que tu ir mais, ou não é pelo Estado, do Estado é um é um partido político. Agora, a gente tem um passeio de ministro da Educação, a gente tem um vice, por menos, não é. A gente tem que tomar atenção. O governo, mesmo o governo, o sentido do Estado, o nacionalismo, o Brasil, o Brasil, a gente tem um passeio de serviços, a gente tem um serviço de renda. em Hanoi rumo a rapaz, e o passam da interpretação e estarem o país. Enhá de Hanoi. E isso é importante, a gente trabalha com a nossa vida. Estamos indo ao futuro, a gente não precisa. A gente tem que ficar na gente. Mas não houver a gente tem que ir a fazer. A gente tem que sair. Menores, a gente tem que ver a gente que ama e mal. A gente tem que ir a Whitewater. A gente tem que sair. A gente tem que levar. A gente quer que a gente está. A gente tem que morrer. A gente tem que beber. A gente tem que beber. A gente tem que beber. A partir do ponto de vista da geração, o SIRANV envolve a AN e o grupo Arte Marcias no Rituais, tem que criar unidade com o de Haripas e a nação do Ombro Timor-Leste. Equipa Cobertura, GEMEN.